Olá gente, hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer uma privada de Lego. Primeiro vamos usar essa peça aqui. Agora vamos usar essa daqui. Que eu vou encaixar aqui. Em cima dela eu vou usar duas dessas daqui. Uma em cima da outra. Agora eu vou encaixar aqui. Já na outra parte da peça eu vou encaixar uma dessa daqui. Pronto. Se vocês quiserem, deixem assim. Mas se quiser colocar uma tampa, também pode. Eu vou usar uma dessa daqui da Lisa. E vou encaixar aqui em cima para fazer a tampa. Veja, eu vou deitar aqui ela. Nessa parte azul eu vou encaixar uma dessa. Dessa branca aí com uma dessa daqui, ó. Dessa cinza. E eu encaixo essa cinza aqui nessa branca. E encaixo aqui. E está pronta. E aí quando você for brincar, você tira a tampa e coloca o boneco sentado. Vou tirar aqui. E coloca o boneco. Pronto. Tchau.